Oi, gente, meu nome é Nayara Souza e hoje eu vim gravar um vídeo com esse menino aqui, que é meu primo, Gustavo. Aí eu pensei, que vídeo eu posso gravar com ele, né? Aí eu decidi gravar um vídeo com ele, ele vai me maquiar, sim. Eu sei que eu vou sair uma cagada, sou ele, que não vai dar nada certo, porque eu não sei a maquiar, pior eu. Mas eu vou fazer esse vídeo, né? Só pra interagir um pouco com vocês e vocês se divertirem um pouquinho da minha cara e da dele, porque... A cama é uma cagada só. Adota aqui. Então vamos lá, né? Bom, vamos fazer. A gente vai baixar a barra aqui no cabelo, né? Porque ele passa base no cabelo, né? Porque ele não precisa de canteão. Pode ser. Agora, né, ele vai passar base. Vai, começa. Bem pouquinho, deixa eu não colocar. Bem pouquinho, deixa eu não colocar aqui no cabelo. Agora que ele passar base, né? Minha cara ficou um pouco branca, como vocês podem ver, porque ele não precisa de canteão. Agora, ele vai passar o contorno. Vai, tá? Hein? Passa o contorno, Gustavo? Hum? E aí, passa o contorno? Não. Eu tenho que matar o contorno. Por que, gente? Eu não sei maquiar. Ah, ele vai passar toda de... É. Ele vai passar base no meu cabelo. É um desastre, gente. É, um desastre, um pulo lá também. Muito bom. Ah, eu vou deixar ele passar onde ele vai achar que é. Não vou mais dizer não, Diana. Gente, pronto. Já terminei. Agora, eu vou passar o quê? Um pó. Um pó. Passa lá. Ai, meu Deus. Tô sem mais do pó que também, cara. Tá muito esquisida, gente. Esquisar. Agora, eu sei que bora pra isso. Agora, já passou o contorno, o pó. Agora, é a sombra. Agora, me diga, qual é a sombra? Gente, eu acho que eu vou passar esse ou esse. Eu tô em... Agora... Eu tava em dúvida, mas agora eu vou passar esse daqui. O preto. O preto? Ainda tem? Sim. Tá bom, então eu vou passar o preto. Vamos ver como é que vai ficar. Tô curiosa pra saber como é que tá a minha cara. Tô me segurando pra não ver. Tá linda, né? Eu tô linda, gente. Os olhos. Eu tirei esses cabelos. Marro, prima. Deixa eu ver. Gente, eu não sei passar isso, né? Então, você trabalha com o outro pincel? O grande? É, mas eu escolhi esse. Agora, eu bora com o outro. Ah, não tem ainda. Eu tenho aqui, gente. O céu, eu acho que tá feio, gente. O que é isso? Sua arte? Aqui, sim. Vou usar aqui o pretinho. Não fura a maquiagem, não, menino. Tá bom. Eu só fiz com a própria. Primo. Primo. Nem olho. Nem olho. Nem brinco com eu. Tá vendo aí? Eu tô maquiada profissional. Você diz logo. Não olho. Não brigar com ele. Já sabe que tá uma merda. Sim, aqui eu vou passar com um pincel primo. Não, você tem que passar isso aí com o dedo, porque esse é o inuminador. Que é a única que passa o inuminador que eu te disse. Que? Não sei. Então, pronto, eu passei. Já passou a sombra preta, né? Tá linda, não tô? Não. Tô cara de atriz? A diretora tá chantier. Produção, tá linda, produção? Produção, tá linda. Eu tô com medo de ver agora. Não. Ô, produção, por que tu fez isso? Eu tô fazendo vergonha na internet. É, gente. Tô fazendo vergonha na internet. Deixa nem o like, tá bom, gente? Eu sou o provisional dos olhos. Dos olhos. Agora, gente, bora pra a sombra de cílios. A máscara de cílios. A máscara de cílios. Não é a sombra de cílios. Eu tô vendo a roupa preta aqui, meus olhos. Sim, é a sombra. Provação, tá bonito. Gustavo, tá passando na minha bochecha. Você sabe quando você faz isso. Muito gente agora. Não consegui. Gente, bora lá. Eu vi bem linda agora na hora que eu tava na cabeça, quando eu fui deixar isso me maquiar. Vem, bora pro batão. Esse batão aqui, todo mundo ama. É da... Tu já curvou os cílios? Não, e já de primeira é o batom. Depois do batom. Tu queres? O batom aqui. Ela não vai escolher qual o batom aqui é o mais bonito. Acho que ela vai falar que... Nenhum. Pronto. Tá bom já? Já terminou a tua maquiagem? Não, a gente tem. Não, mas ela não quer curvar meus cílios. É assim. Não é assim não, menina. É assim, não é. Ah, vai. Deixa eu curvar sozinha, tá bom? Não, não, gente. Eu quero fazer. Dá uma tensinha. 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 Levanta e tirando. Tá melhor no negócio. Tá bom, já curvou. Tá bom. Já tá curvado, já tá lindo. Gente... Tá borrado alguma coisa? Tá. Então tira o borrado, maquiador. Vou pegar ali, gente. Espera. Não, tira daqui mesmo. Tira com o dedo mesmo. Tá bom, vai. Eu posso ver? Sim. Sei que você vai achar. É o momento de ver. Gente, mas deixa os mil likes. Eu sei que tá muito fio, mas já deixa os mil likes. Deixa o like faz o quê? E faça o joinha. E se inscreva no canal. E ative o sininho. Pra receber as notificações. E deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Se ficou bom ou não. Se ficou bom ou não. E fale se... Se... E ideias de vídeos. Pra nós gravar juntos, né? E depois da gente gravar outro vídeo, gente. Mas mandem deixar as ideias. E mandem deixar as ideias. E deixem as ideias que eu sou de ganhar. Então, gente. Bora ver a outra cala. Ai, gente. Tem como ter passado. Uma coisa pior. Uma coisa pior. Uma coisa pior. Uma coisa pior. Tô pior com o satanás, né? Gente, tá muito escondido. Já vi aqui. Não tem nada. Não tem nada que possa se aproveitar e se maquiagem. Nossa, se eu tenho uma boa corrada aqui pela hora também, talvez, é certo. Gente, depois nós vamos falar um vídeo. Ela tá pensando qual vídeo que não faz ideia. Então, gente. Deixem nos comentários. Certo? Agora, eu vou dar uma lição a vocês, né? Nunca na vida vocês deixam que eu ia se maquiar vocês. Porque, ó. Minha maquiagem tá linda, ó. Linda. Os nomes da daqui, ó. Tudo perfeito. A maior perfeição do mundo é essa maquiagem. Amei a maquiagem que ele fez. Quem quiser contratar, pode contratar. Porque, ó. Eu falei que eu tô acreditando o que eu tô vendo aqui ainda nesse espelho, meu Deus. Porque eu já me fui deixando. Eu falei, vocês tão me vendo o jeito que vocês nunca me viram, né? Toda rola com o nosso grupo. O celular? Então foi eu gastar em maquiagem. Sim, isso foi. Você que teve a ideia desse vídeo. Foi desde ontem. Eu já tava acreditando. Sim, aí... É o que eu tava falando. É isso, foi isso, o vídeo, né? E deixem o like. Mil likes. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E deixem aí no comentário ideias de vídeos, tá? Plim, plim. Tchau, gente. É isso. Meninas, fui até aqui. Tchau, gente. Tchau, gente.